Então, o primeiro é iniciar agora, às 18h deste maravilhoso dia 21, maravilhoso e frio dia 21. A próxima será dia 28 e, na sequência, dia 4 de setembro. Sempre às 18h e com nomes super importantes da nossa história, nomes que ajudaram a construir tanto o processo de anistia quanto a nossa tão frágil democracia. Gente que lutou durante os anos de chumbo e que seguiu lutando depois, quando aí já tínhamos a democratização do país. Seguiram lutando, seguiram dedicando sua vida a causas de melhoria, tanto do sistema político quanto da sociedade neste maravilhoso país. Bom, quero convidá-los, convidá-las a curtir esse vídeo, compartilhar nas suas redes sociais, compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos no Facebook. Caso você esteja assistindo este conteúdo no YouTube, no Facebook, queremos também convidá-los e convidá-las para vir para o YouTube. Aqui, a rede é sempre mais dinâmica, existe ali uma troca muito grande com os internautas que sempre interagem muito aqui, que sempre interagem muito com os convidados, conosco. Cada pessoa convidada terá um limite de cinco minutos de fala. Com esse limite, a gente quer garantir o maior número de pessoas e temos um teto aqui de evento, né? O evento vai durar, no máximo, até as oito horas. E temos aí vinte pessoas para falar, então vamos fazer o possível para que este limite seja cumprido. Bom, o que eu também quero dizer para vocês é que eu sou testemunha de quanto esse livro, do processo que foi para que este livro se tornasse uma realidade. Ele já está à venda no site da Alameda Editorial, que logo a gente vai colocar aqui embaixo para vocês. Exigiu muito esforço e dedicação, anos de trabalho, de pesquisa, de acúmulo histórico, tem uma vasta pesquisa bibliográfica e também uma coleta muito importante de depoimentos, de registros históricos, de registros históricos dos participantes deste período. E ele está aí agora saindo, né? Por isso a gente está fazendo essa grande festa. E também essa live que vamos agora iniciar, ela por si só também é histórica, já que a gente vai ter o depoimento aqui de pesquisadores, pesquisadoras, intelectuais, militantes políticos, educadores, educadoras, anistiados políticos e muita, muita gente que lutou, né? Para que a gente tivesse essa anistia ampla, geral e restrita. Bom, vou chamar Paulo Canabrava Filho, que vai nos contar um pouquinho do seu livro para, na sequência, a gente iniciar aí as falas dos nossos grandiosos convidados. Seu Paulo, animado com esse lançamento? Animado com esse lançamento. Por fim saiu. Eu quero dizer que a sua imagem está congelada aqui no meu computador, mas ainda bem que a minha agora não está. Então, pessoal, é realmente até emocionante estar aqui nesse lançamento. Esse livro era para ter sido lançado em agosto do ano passado. em homenagem à data que a gente comemora como o dia da anistia. E nada a comemorar, não é? E esse livro se torna, portanto, muito importante nesse momento. Entende? Que é resgatar a anistia, inclusive, como conceito. Até isso, a anistia como conceito está sendo deturbada, vilipediada, anulada por esse governo que eu chamo de governo de ocupação. é um fascismo de ocupação. Fascismo de ocupação não é um governo fascista, como muita gente diz. Se fosse um governo fascista, seria nacionalista, estaria protegendo a indústria e protegendo a própria soberania do país, não é? Este é um país de fascismo de ocupação, um fascismo a serviço da grande potência. Então, veja, um governo em que estão não aqueles que protagonizaram a ditadura de 1964 a 1985, aqueles 21 anos de ditadura regressiva, autoritária e regressiva, não é? E esse governo são os apologistas daquilo de pior que havia na ditadura, não é? Apologistas da tortura. Então, eles liquidaram com a justiça de transição que estava em curso no país. É, acabaram com a justiça de transição. que estava mal feita. Quer dizer, o Brasil, aqui na América Latina, foi o único país que não fez a sua justiça de transição, que não apontou os crimes cometidos durante a ditadura e seus autores para que fossem castigados, como fez a Argentina, o Uruguai, inclusive o Chile, que teve a pior das ditaduras militares nesse período todo, pela quantidade de mortos. O Chile e a Argentina, em quantidade de mortos, foram terríveis. Pois as forças armadas do Chile reconheceram o mal que eles fizeram ao país, pediram desculpas ao país e, oxalá, resulte a promessa que eles fizeram de não voltar mais a cometer essas barbaridades. Então, o livro, o que é? O livro chama Resistência, Resistência a quê? Resistência à ditadura, à entrega do país às transnacionais, resistência a violações dos direitos humanos, resistência que, quando chegou assim, acabaram-se todos os recursos, nossa juventude pegou em armas, pegou em armas para fazer a luta contra a ditadura já no seu limite. Então, resistência porque havia o arbítrio. E a amnistia? Aí, veja, essa amnistia existiu porque o povo se mobilizou, começaram, as mães se mobilizaram, as mães que iam nas cadeias procurar seus filhos e não encontravam o que iriam seus filhos libertados, essas mães é que começaram o movimento de amnistia. Então, você vê, tem luta por todo lado, a luta contra a ditadura, a luta pela amnistia, a luta pelos direitos humanos, que resultou, inclusive, na constituinte, também foi resultado dessa luta do nosso povo. Enfim, nesse momento em que eles querem apagar a história do nosso povo e impor a mentira deles, esse livro está sendo lançado. Está sendo lançado em boa hora, não é? Está sendo lançado em boa hora porque nós não vamos deixar que eles apaguem a nossa memória, não vamos. Então, essa é a minha contribuição para que essa memória não só permaneça, mas que ela desperte a vontade de luta de nosso povo. Esse povo nunca se entregou antes, não vai se entregar agora. E é nosso povo que vai realmente conseguir acabar com esse desatino que nós temos hoje com esse governo de ocupação. Nós precisamos recuperar o país para os brasileiros, que nós estamos pior do que no tempo colonial. Nunca houve uma submissão tão grande, uma subservência tão grande como esta que nós estamos tendo aos interesses do capital financeiro e dos Estados Unidos. Eu fico até arrepiado quando vejo aquela cena do almirante Kraiger apresentando os militares, apresentando o general brasileiro que está lá e subcomandante no Comando Sul dos Estados Unidos, dizendo, olha aqui, presidente, está aqui o general fulano de tal a nosso serviço. Então, minha gente, a luta nossa é de libertação nacional e eu espero que vocês ajudem a divulgar esse livro que é resgate da memória dessa nossa luta que é contínua. Eu acho que é isso aí, me deram poucos minutos para falar, eu me deram aqui, mas fico aqui presente para receber os abraços virtuais dos meus amigos. Muito, muito bem. Quero também dizer que aqui vocês podem ver ao fundo essa foto maravilhosa e cônica que representa muito a questão da anistia, essa anistia ampla, geral e restrita, foto do Juca Martins que cedeu muito gentilmente para ser capa deste livro, deste trabalho. São Paulo, vou passar aqui uma propagandazinha rapidinha deste material já histórico. Quero também dizer para vocês que estão aí nos acompanhando nas redes sociais que utilizem a hashtag resistência e anistia. Postem comentários, fotos, depoimentos, quem tiver depoimento a esse respeito que nós estaremos acompanhando e tweetando também e compartilhando nas nossas redes. Queremos fazer dessa aqui uma noite realmente especial, né, para tratar. Minha tela está sem imagem? Oh, meu Deus, o que está acontecendo comigo aqui? Bom, vou sair, e vou trazer aqui o grande companheiro, o professor Ladislau Dobor, que está nessa atenção. Professor, temos aí a respeito desse processo de amnistia que lançamos hoje. é comigo? É comigo? Sim, sim. Olha, parabéns pela iniciativa, antes de tudo, viu? Extremamente oportuno. a gente luta, 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 porque na idade, aí eu acompanho Paulo Canaprava, né, a gente se conheceu em tantas circunstâncias diferentes, e não só no Brasil, né, a gente é um bando de teimosos, né, porque eu resumo um pouco assim, no Brasil só dá para ter democracia se a gente não usa, porque o Getúlio Vargas começou a fazer umas coisas nacionalistas, enfim, investidos em desenvolvimento de infraestruturas, etc., olha, inventaram um mar de lama, sempre a corrupção é sempre o canal maior, né, de golpe, né, na época o que foi o Moro aí com o Lula na época era o Lacerda, né, vivia indignado com alto alta atitude moralizante, né, certo, denunciando o mar de lama do Getúlio, bom, Getúlio se suicidou, ferrou de imediato, mas na realidade eles inverteram o processo, né, é a as tentativas contra o Juscelino, as tentativas contra o Jango, né, o golpe de 64, enfim, a gente vive nesses períodos que parece que momentos democráticos são apenas um recreio, né, que nos autorizam, né, então pronto, a gente começa a fazer coisas boas e olha, o que o Lula fez, o que se fez durante os anos 2003 a 2013, que o Banco Mundial chamou a década adorada do Brasil, Banco Mundial, gente, é fantástico, foi só repassar um pouco de dinheiro na base da sociedade, você dinamizou toda a economia, melhorou, criou universidades, introduziu gente da periferia, nas faculdades, enfim, é isso que o Brasil precisa, na verdade, eu acho fantástico, primeiro, Paulo, um imenso parabéns pela trabalheira que você fez, tá, eu sou professor há muitos anos, eu acompanho muitos sistemas de pesquisa social, econômica, etc, esse livro é de uma qualidade, de uma seriedade, de uma clareza de exposição, de organização, olha, é absolutamente fantástico, é um instrumento de trabalho para todos nós, realmente, eu acho uma coisa absolutamente essencial, esse resgate do passado, na realidade, é essencial hoje, porque nós estamos aqui de volta, certo? Nós não saímos, né? E no nível pior, quer dizer, eu lembro do livro do GC, né, a elite do atraso, né, realmente uma elite do atraso que volta com nova geração, agora já formada na escola de Chicago, coisa do gênero, certo? Mas são os mesmos militares que estudam lá nos mesmos grupos americanos, a mesma subserviência, a mesma ausência de identificação com os interesses da nação e do povo, em nome de que estamos, enfim, lutando juntos com os americanos, aí, com a... Meu, esse negócio simplesmente não funciona, né? Agora, eu queria dizer que isso é muito oportuno, porque mostra que a sociedade civil foi se organizando, né? E hoje, eles estão destruindo sindicatos, destruindo partidos políticos, atacando as organizações da sociedade civil, eles querem uma sociedade atomizada com gente subserviente. Então, o que eu consegui ver no livro é de cabo a rabo gente que não baixa a cabeça, gente que não aceita as coisas, e esse tipo de gente é que realmente mantém, digamos, os avanços do país, né? Eu não queria me alongar, Paulo, eu vou estar divulgando o livro para muita gente que não conheceu isso, para a nova geração vai ser resgatar o contato com os pais deles e entender os dramas que os pais viveram, né? E como isso faz a ponte para o que a gente está vivendo hoje. Eu queria recomendar, pegar carona no livro do do Paulo, recomendaram esse artigo, O Mosaico Partido. Esse livro é muito legal, ele retrata a minha vivência nesse processo e tem o pessoal do Memorial da Resistência de São Paulo fizeram uma coisa muito interessante, um conjunto de depoimentos filmados, gravados sobre as pessoas que participaram no processo. Eu acho que a gente está juntando um acervo de compreensão muito melhor do que foi esse passado. O meu livro e esse depoimento Memorial de Resistência é só colocar no meu blog ou na janela de busca Memorial de Resistência vocês vão encontrar. O essencial é adquirir esse livro porque a gente está nesse esforço, o Paulo Canabrava está repassando a história para a nova geração, para os nossos caminhos. No que eu vi é bem organizado, vale a pena e em termos históricos é vital. Nós estamos continuando a carregar essa tragédia da desigualdade e eu queria só dar, fechar com um exemplo. Saiu agora pela Oxford em quatro meses dessa pandemia com essa tragédia morrendo gente 42 bilionários em dólares em quatro meses aumentaram suas fortunas em 180 bilhões de reais. São 42 pessoas mamaram 180 bilhões isso dá seis anos de Bolsa Família para 42 pessoas em quatro meses de pandemia com esse governo. Isso aqui, gente, é um escândalo, sou um bandido realmente. Eu acho que a gente lendo esse livro a gente de certa maneira também decodifica o presente. Parabéns, Paulo. Muito obrigada, professor. Realmente, como eu disse para vocês, essa live é histórica, já está fazendo história ela por si para além deste livro maravilhoso que estamos aqui lançando hoje. Vamos chamar agora para participar desta conversa e lembrando para vocês compartilharem tanto essa live quanto fotos e histórias que vocês também tenham deste período com a hashtag resistência e amnistia. Estamos acompanhando tudo e postando aí no nosso Facebook, no nosso WhatsApp, no nosso Twitter, enfim, em todas as nossas redes. Agora eu vou chamar o Enzo Nico que é geólogo, cidadão, honorário, olimpiense e que foi um ex-militante da ALN, a Associação, a Aliança Libertadora Nacional. Ação de Libertação. A lição. Perdão, Ação de Libertação Nacional. Estou vendo o Enzo aqui balançando a cabeça, me reprovando, mas agora ele terá a oportunidade de me corrigir. Seja muito bem-vindo, Enzo, muito obrigada por participar desta nossa conversa. Deixa eu calibrar um pouco aqui. Bom, primeira correção, Ação Libertadora Nacional. Certo, meu mestre Paulo? Estão me escutando? Sim, 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 perfeito. Cuidado com este gesto, ele em outras circunstâncias significa outra coisa. Significa o quê? Pedido de socorro? Não. Esse é um sinal do máximo grau da maçonaria. Quando se entra em loja. Mas não precisa tomar cuidado, não. Vamos lá. Vamos lá, queridão. Então, nós estamos aqui com um grande mestre da maçonaria, não é só um ex-guerrilheiro da ALM, ele é da turma do CRUSP. Não, não sou do CRUSP. Não sou do CRUSP. Não sou do CRUSP. Não sou do CRUSP. Você se acabou do CRUSP. Quando eu entrei, já tinham acabado de fechar. Eu entrei em 69, e fecharam em 68. Então, ele... Mas é a geração CRUSP, né? Sim. E é do mais alto grau da maçonaria no Brasil. Maçonaria progredita. Maçonaria progredita. Isso, para nós, é uma honra imensa, ter entre nós um maçom grau máximo. Isso não é para qualquer um, não. Grau 30. mas pertenço hoje a maçonaria progressista para diferenciar de outras maçonarias. É, porque tem maçom até nesse governo de ocupação. Isso. Teve maçom até no meio da tortura do Brasil. Teve maçom assistindo tortura. Teve maçom torturando maçom. É coisa... Única, Única na história. Única na história. Mas, diga lá, dá um seu recado aí para nós. Bom, sobre o livro eu não posso falar porque eu ainda não li. Eu imagino que está sendo feito, não é isso? ou já foi feito? Já foi lançado? Está feito, está feito, está feito. Quando será lançado? Hoje, está lançado. Oh, está. Quero ler. Quero sorver seus conhecimentos, querido. Então, a resistência e a amnistia, creio eu, foi uma... A resistência foi uma grande obra de parte da população que honrosamente resistiram a um período negro deste país, né? A amnistia, eu fiquei sabendo, ela foi uma obra a partir, no exterior, a partir de um livro escrito dentro da prisão, né? A resistência, o estado policial e a resistência. A gente conhecia como livro, eu conheci como livro azul e dentro da cadeia foi conhecido como o João que saía por pedacinho em pedacinho, né? E eu tive a honra de ir lá na França, participar, em ajudar, montar e distribuir depois pela Europa e foi uma peça fundamental para o exterior do Brasil conhecer o que se fazia aqui dentro, né? O que se fazia em termos de tortura, de perseguição, e essas coisas que a gente sabe, né? Então, para mim, a amnistia foi um coroamento de uma luta de toda a população brasileira, não foi somente de militantes, né? Ela tomou corpo e engajou toda a sociedade. E, pelo que me consta, até um certo receio do governo militar, de que se reeditasse as lutas da ANL, não confundir com ALM, não é? Ela podia tomar uma proporção maior e por enxergue até outras coisas, né? Então, digamos, resolveram abrir a amnistia para poder fazer o que se chamou de ampla, geral e irrestrita, mas que não foi nada disso, né? Nós sabemos que setores, principalmente dos que participaram ativamente na repressão, na tortura, né? No governo militar, tiveram um tratamento completamente diferenciado do que se teve na América Latina, né? É isso, querido. A gente está com o cronograma bem apertado, cinco minutos para cada e já tem o pessoal querendo... Não querendo... É um trabalho chato que me cabe aqui como moderadora. Perdão, ok. Se você tiver alguma consideração muito rapidinha para encerrar, por favor. Tá, então eu creio que essa obra do Paulo Canabrava, do companheiro, camarada Paulo Canabrava, vem ser uma contribuição, vem a ser uma contribuição de grande valia, principalmente para a juventude, para esses novos militantes da democracia no Brasil. Então, parabéns, Paulo, seus escritos são excelentes, sua cabeça é excelente e aguardo poder ler esse livro também. grato pelo convite, nunca dei entrevista assim, então, o Sônia Ófito até para ligar tudo isso daqui foi um problema, graças a Deus teve um companheiro aí que ajudou. Bom, seria isso. Muito bem, agradecemos muitíssimo sua participação, parece que eu estou com um problema aqui na tela, vamos ver se eu resolvo. Bom, enquanto aqui meu problema segue, eu não sei, espero que que resolvemos logo. Vamos chamar aqui Vladimir Saqueta, jornalista e pesquisador, produtor cultural, ele organizou o livro A Contestação Necessária, Perfis Intelectuais de Inconformistas e Revolucionários, obra póstuma do sociólogo Florestan Fernandes e premiado em 95 com o Jabuti na categoria Ensai. Então, ele tem dois Jabutis, um também pela em coautoria no livro Bonteiro Lobato Furacão na Botocúndia. Então, temos aqui um jornalista premiadíssimo, Vladimir está com a palavra, por favor, lembrando aí o prazo de cinco minutinhos para fazer suas considerações. Ô, Canabrava, querido, aquele abraço, hein, apertado. O Canabrava é um companheiro e amigo que eu herdei do meu pai, assim, ele foi muito amigo do meu pai, jornalista Emínio Saqueta, eles fizeram estripolias políticas desde o começo dos anos 60. Eu conheci ele muito depois e somos amigos até hoje, amigos muito próximos. O Canabrava tem um livro maravilhoso que é O Olho do Fracão, que eu considero, assim, um manual de jornalismo de combate, de resistência e de sobrevivência a todos os golpes militares que aconteceu na América Latina nos anos 60 e 70. Então, agora ele nos surpreende com a Anistia e Resistência, que eu acho que é um livro fundamental nesse momento em que a gente vive uma fragilização de muitas conquistas, conquistas que foram alcançadas na base da luta, da organização. a gente tentou as diretas, levamos as indiretas, tentamos uma Anistia ampla, geral e restrita e ela veio com a Penga que anistiou de um lado os nossos companheiros. É ruim usar essa ideia de um lado e outro lado, porque tinha um lado que era um lado dos companheiros que resistiam bravamente à ditadura militar e do outro lado agentes do Estado que praticavam malfeitorias, tortura, mortes e desaparecimentos de companheiros. Esse livro do Canabrava agora, Anistia e Resistência, é fundamental para a nova geração que está aí, que está articulando uma luta na democracia, pela democracia para enfrentar essa escalada fascista do governo Bolsonaro. Está certo? Então, eu acho que a gente tem que celebrar isso. Hoje é um dia de celebração de um livro muito importante. Mais um na bibliografia do Canabrava que é um trabalhador incansável, é um companheiro que trabalha, 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 toca adiante com recursos muito apertados, os diálogos do Sul, ele está todo dia no ar, trazendo debates, trazendo reflexões, trazendo informação de altíssima qualidade, informação que a grande mídia não dá. Então, é isso, Canabrava. Estou aqui te abraçando, você sabe que gostaria de estar aí pessoalmente brindando com uma taça de vinho a chegada desse livro. Mais um filho, mais uma árvore, mais um monte de ideias que você planta e disponibiliza para um monte de gente. Parabéns, Canabrava. Muito obrigada, Vladimir. Eu acho também esse livro, opa, São Paulo estava mudo. Não, queria só dizer da emoção. Eu tenho aqui na minha sala enquadrado e marcado uma primeira página de um jornal que é uma manchete que ocupa metade da página de um jornal padrão estándar. rendeu-se o Reich. Foi o dia que derrotaram o Hitler na Alemanha e quando o Volodya, esse rapaz que acabou de falar aí, quando o Volodya chegou aqui em casa e falou, olha, essa manchete foi teu pai quem fez. Então, você viu, se a gente conseguiu lá atrás derrotar o Hitler, derrotar o Bolsonaro é moleza, entende? É uma questão de tempo. Tá certo? Obrigadão, hein? Muito obrigada, muito obrigada, Vladimir, um grande abraço. Obrigado a vocês. beijo. Agora eu tenho a honra de convidar Beatriz Canabrava, aniversariante do dia, então, todos mandando aí boas energias, boas vibrações para a Beatriz, que é educadora feminista do Conselho Gestor da Rede Mulher de Educação, sócia fundadora do Conselho Consultivo Permanente da Rede de Educação Popular entre Mulheres da América Latina e do Caribe, a Repém, e integrante da Associação Mulheres pela Paz. Nossa grandiosa tradutora na Diálogos do Sul, ou seja, é um currículo imenso, espero não ter aqui me equivocado em nada, Bia. Está contigo a palavra. Eu, como feminista, gostaria de lembrar a participação das mulheres nesse processo de amnistia, de resistência e amnistia. Começa com as mães que viam os seus filhos e filhas presos, acusados, e em muitos casos exilados por estar lutando por um mundo melhor, por um Brasil melhor, né? Eu lembro agora da dona Ninha Lobo, mãe da companheira Elza Lobo, que foi uma lutadora incansável pela amnistia. E como elas, muitas mulheres se juntaram e começaram a trabalhar num processo que culminou com essa amnistia capenga, como disse o Saqueta, mas que beneficiou a um grupo grande de mulheres, né? E... tudo bem, tchau, tchau, Legenda por Sônia Ruberti Que com esse livro acompanhem a trajetória desses lutadores e essas lutadoras Que culminou com a amnistia capenha, é verdade, mas foi super importante E é isso aí, tá? Obrigada Obrigada, Bia Espero que vocês estejam em breve aí, comemorando, tomando um vinho Para celebrar essas duas datas tão especiais Seu aniversário e este lançamento desta obra magnênima Tchau, tchau Seu Paulo deve estar aí voltando Eita, essa é a minha imagem, gente Eu não sei o que está acontecendo, eu estou me vendo aqui Vou colocar novamente aqui, rapidamente, a propagandinha do livro Lembrando todas e todos para compartilharem esse conteúdo com a hashtag Resistência e amnistia, que estamos muito, muito ligados e ligadas aqui Vamos chamar agora a Vera Vacari Grande Vera Opa, a Vera aqui Olá, Vera Olá, boa noite Vera é formada em psicologia aqui pela Universidade Metodista de São Paulo Tem mestrado em saúde pública pela USP E trabalha como psicoterapeuta individual e de casais E é supervisora clínica Também dá aula de psicologia no Centro Universitário São Camilo Vera, um prazer tê-la aqui, está com a palavra Por favor Hoje o mais importante disso tudo é que eu trabalhei com Paulo Canabrava E trabalhei com Bia Canabrava na Rede Mulher E estou aqui pensando, Paulo, depois da leitura Que eu trabalhei com você bastante tempo Aprendi muita coisa, né Mas acho que faltou aprender essa tua clareza de escrever Essa tranquilidade de colocar as ideias Que também está lá nos seus livros anteriores, né Eu estou, assim, muito emocionada de te dar os parabéns por esse livro Porque acho que ele traz alguma coisa de muito importante Neste momento que nós estamos vivendo E que nós estamos correndo os riscos, né A gente está vendo isso muito nos livros didáticos De que a historiografia oficial está reescrevendo toda a história Quer dizer que os jovens, as hoje crianças e adolescentes Estão correndo sério risco De só conhecerem o lado Um lado da história, né Não conhecerem as outras facetas que são tão importantes E deixam de lado as nossas conquistas Que foram feitas a ferro e fogo, vamos dizer assim, né Eu acho que o livro, para mim, ela é muitas coisas ao mesmo tempo Eu estava pensando isso agora à tarde Discutindo até com o Valeriano Que te manda um grande abraço também Que ele resgata essas lutas e conquistas recentes Embora você fale ali da anistia A gente não pode deixar de lembrar as outras lutas, né As diretas já e outras coisas que nós fizemos Com tanto sacrifício, né Me parece que enquanto povo Nós esquecemos, às vezes, que nada cai do céu A gente fica falando tanto em cidadania, em direitos e não sei o quê E hoje eu vejo que há uma Principalmente, talvez, os mais jovens, eu diria Acreditando que as conquistas estão desde sempre Elas não foram construídas assim como nós encontramos Já algo das gerações anteriores, né Então, a gente E esse momento que nós estamos vivendo Que parece que as pessoas estão de braços cruzados Diante da Dessa situação toda que nós estamos vivendo Isso é muito importante, né Eu vejo também um amplificador, sabe, Paulo No livro, né Das vozes dos que sofreram Das vozes dos que foram martirizados Que se foram nessa situação tão triste E que os outros que permaneceram Que sobreviveram Que levaram suas sequelas Suas duas Até hoje, né Eu tô vendo também aqui Lembrando principalmente o falecimento De João Pedro Casaldá Ligar esta semana Que tá deixando aí um buraco imenso, né Na questão das lutas pela terra Eu vejo no seu livro também Um certo chamado a ordem Para os que olham as lutas pela terra Como passado, né E não como um trágico presente Que tá bem aí na nossa cara, né Essa chaga que corrói A nossa cidadania E aqui eu lembro também os indígenas, né Todas essas lutas dos povos originários Espoleados aí desde a ocupação Que alguns chamam de descobrimento, né Você escreve no seu livro, Paulo Que as conquistas não foram tudo que se almejava Eu ouvi as pessoas anteriores concordando e falando isso Mas eu sempre penso que as conquistas foram aquilo Que se conseguiu fazer em determinado momento, né A mesma coisa hoje Nós não vamos conseguir nada maravilhoso Se nós continuarmos de braços cruzados Mas mesmo nas nossas lutas Não é de uma vez só que nós vamos conseguir Então eu vejo que esse livro Ele traz essas Pra mim ele teve esse significado Ele tá tendo esse significado, né Que aí nós temos ainda muita coisa pra conquistar Nós temos muita coisa à nossa frente E se ancorando no passado Se apoiando no passado Eu acho que nós vamos mais pra frente no presente Deixando até o futuro cada vez melhor, né Acho que é mais um passo Pra esses nossos anseios Da nossa luta pela justiça Parabéns Amei o livro Dera me emociona Obrigado, Dera Muito obrigada Ainda mais pra Bina Parabéns pra Bia Chegando muita mensagem aqui pra Bia Bia é a nossa musa Inspiradora Eu vou achar aqui Porque a gente tá fazendo também a transmissão No YouTube da Diálogos do Sul E aí a gente não consegue, neste momento, colocar as mensagens que estão lá aqui Mas eu vou trazê-las E Vera, obrigada por essa leitura e por ter feito essa análise do livro É honradíssima de estar aqui falando Muito obrigada, um grande abraço Gente, olha só Aqui no YouTube da Diálogos No YouTube da Diálogos O Ivan mandou um boa noite Paulo, maravilha de livro Luiz Longini, que tá sempre com a gente Mandou boa noite O Chuck Siqueira também E o André Ribeiro Boa noite, companheiros O Iatã, Iatã Canabrava, tá aqui acompanhando E mandou um feliz aniversário, mãe Fred Guedini também tá por lá Daqui a pouco o Fred estará conosco aqui Bom, muito bem Agora vamos chamar Allen Sim Allen Albert Albert Aqui Allen Albert Que foi engenheiro, presidente do sindicato dos engenheiros É uma figura das mais importantes que eu tenho entre meus amigos aí É diretor Ele é diretor da Articulação Nacional da CNTU Que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários E coordenador da Conferência São Paulo-Sua Muito bem-vindo, seja muito bem-vindo Boa noite, Paulo Boa noite, amigos Boa noite a todos Foi assim uma alegria ver a Bia aí, Leonina Fazendo aniversário Não é? Descobri que ela faz também aniversário comigo Porque eu fiz dia 18 Ela tá fazendo agora dia 21 Somos leoninos Bia Unidos pelo horóscopo E o Paulinho Eu sempre digo que o Paulinho Ele faz aquilo que gosta E é isso que eu acho que é um exemplo incrível Você vê ele Ele tá sempre imerso no êxtase Por quê? Porque ele conseguiu lá de trás Não foi de agora Exatamente fazer esse casamento Entre a vida dele E A caminhada Profissional dele Quer dizer Isso não é fácil Para os políticos Paulo Você sabe disso Não é? Então Não é que você fez aquilo que quis Não é isso Mas é que você Sempre trabalhou no sentido De estar na onda da história De tentar entender Como é que é essa malícia Como é que é essa Esse desafio que a história nos coloca E você com a tua prancha Foi surfando Tem onda que você chega bem na praia Tem onda que você cai E você machuca Então é isso Eu acho que Essa trajetória É incrível e bonita Do Paulo Canabrava Que vai nos brindando Permanentemente Com Ensaios Com Acupunturas Da história E Senhas que ele Quer passar Não é? Para as novas gerações Quer dizer E eu vejo que Nesse livro Que ele lança hoje Não é? Ele trabalha com a ideia De que Por que ele não fez esse livro antes? Porque Ele acredita Que Essa alerta Hoje em dia Pode Ajudar Não é? Pode ajudar A Entendermos A necessidade De uma ação Mobilizadora Uma ação Que seja Não só generosa Mas ela seja Eficaz Para fazer A roda da história Girar Não é? Então Diálogos do Sul Ele faz brincando Né? Eu vejo Quer dizer Ensinando A todo Animador cultural Que tem que sair Que tem que sair Do chororô Eu acho que Essa é uma qualidade Que eu sempre vi No No Paulo Quer dizer Tem que sair do chororô Meu amigo E E fazer Entregar Quer dizer Nada de Terceirizar o problema Para os outros Ah, eu não fiz Porque O sujeito Não me passou A bola Eu não fiz O gol Porque você Não me passou A bola Nada disso Vamos buscar A bola Lá atrás E vamos levar Para o gol Sem Conversinha Mas Eu queria lembrar Paulo e amigos Que A questão Da anistia Eu tive Um envolvimento Em 1974 Eu era estudante Da Poli E Foi constituído Um grupo Um grupo Junto com a igreja Católica De anistia O bispo Responsável Pela pastoral Da juventude Era O Cândido Padinha Não sei se você Lembra Paulo Ele era Na época O bispo De Bauru Então ele Vinha Semanalmente Conversar Com jovens Então a gente Fez Uma aliança Dentro da USP Com essa Juventude Católica Que também Tinha gente Fora da USP E eu fui Com uma equipe Convidar O D. Paulo Eu não conhecia O D. Paulo O D. Paulo tinha entrado Em 70 Na Na Cúria Metropolitana Tinha vindo Lá de Petrópolis E ele E nós Fomos convidá-lo Para Ele Visitar Pela primeira vez Paulo A USP Ele nunca tinha Entrado na USP Nunca tinha Nem falado Nem entrado Passado Quatro anos Do seu Do seu Caminhar Aqui na cidade Então Nós Reservamos Nós conseguimos Reservar Um auditório Bonitão Da FAO Vocês sabem O auditório Da FAO Do Artigas Ele é bonitão Todo de cimento Assim E nós Enchemos Aquele auditório E o D. Paulo Venho E eu lembro Como se fosse Ontem A última Fala dele A última Frase dele Ele disse Olha Meus amigos Vocês aqui Hoje São alunos E são Oposição A esse governo Todos vocês Fazem Contestação São oposição Mas eu quero Dizer uma coisa A vocês Quando vocês Se formarem A grande Maioria de vocês Vai virar As costas Para o povo E eu quero Deixar aqui O meu recado Que vocês Tem que Tem que Andar Sempre Junto Ao povo Porque é Assim que Vocês vão Crescer E entender Melhor A vida Isso foi A última Fala dele Nessa Primeira Visita E primeira Palestra Do D. Paulo Nós fizemos Um bonito Cartaz Com Um galo Não sei se você Lembra Um galo Um galo O Nastari Ele fez O cartaz Não é Com a frase Do João Cabral De Melo Neto Não é E Foi a partir Disso Que eu Conheci o D. Paulo E eu ia Visitá-lo Ele faz anos 14 de setembro Eu ia todo 14 de setembro Não é Quer dizer A gente fez Uma amizade Muito bonita E eu aprendi Muito Que ele É o nosso Papa Quer dizer Ele é o nosso Grande Sacador De como Nas trevas Nós temos Que sempre Descobrir O verde Da vida Sempre Dentro do cinza Há um verde Que é o verde Da vida E é isso Que o Paulo Nesse livro Ele deixa Quer dizer Ele deixa Exatamente Esse desafio De Não é Do passado Não é Para Meramente Analisar O passado Não é E todas As mazelas E todos Os acertos E erros Que foram Desenvolvidos Mas Principalmente Para animar A juventude De que É necessário Sempre A reconstrução Porque tem Três Fagulhas Inspiradoras Paulo Que eu quero Deixar aqui Concluindo A minha fala Por favor A primeira A primeira A primeira Que É Que sempre Tem Vida Além das Montanhas A segunda É que Juntos A gente É sempre Mais forte E a terceira É que Nós devemos Entregar O nosso Bastão Para A nova Geração Melhor Do que Aquele Que a gente Recebeu Portanto Eu quero Parabenizar Celebrar Mais Essa Taça De vinho De sabedoria Que esse Meu amigo Companheiro E guru Paulo Canabrava Nos fez Hoje Obrigado E um Grande Beijo Um abraço Muitíssimo Obrigada Um abraço Quem também Está querendo Participar Aqui da live É o Hanna Minha gata Está Quimiando Está Se eu Tivesse Que escrever Toda A participação Do D. Paulo Pela luta Em defesa Dos presos Políticos Do engajamento Dele Em defesa Desse povo Que lutava Daria Três vezes O livro Que eu escrevi Escrevi um trabalho Imenso Para poder Só Fazer A homenagem Devida A A esse Lutador Esse grande Homem Maravilhoso Que foi D. Paulo Muito boa Sua lembrança Allen E a sua Generosidade Me comove São Paulo Vamos trazer agora A presença Ilustríssima Da Clélia Unqui Creio que é assim Que falamos Que é advogada Unqui Presidenta Da ABAPE Associação Brasileira Dos Amistiados Políticos E que com certeza Tem muito aqui A agregar Nessa nossa Grandiosa Live De lançamento Oi Oi Clélia Deixa eu dizer Antes De você Falar Que Esse livro Nasceu como Ideia De escrever O livro Da ABAPE Que é ABAPE Associação Brasileira Dos Amistiados Políticos Tem uma história Que acumula O depoimento De milhares De Amistiados Como escrever O livro Da ABAPE E Poxa vida Eu Olha Eu levei Algum tempo Para Conseguir Colocar Minhas ideias No lugar Como que vai escrever O livro Da ABAPE Falar A quantidade De documentos Que tinha lá Vocês Não imaginam Depoimentos De centenas De pessoas De advogados Processos Inteiros Realizados Pela ABAPE E a própria História Da instituição Como é que vai Fazer um livro Da ABAPE Era Uma coisa Assim Realmente Eu Para conseguir Objetivar Aquilo que Podia O caminho A seguir Eu demorei Vários meses Até conseguir Escolher O caminho Que resultou Nisso daí Ele continua Sendo o livro Da ABAPE É Paulo Nós sabemos Da sua trajetória Nós sabemos Você é um conselheiro Da ABAPE Já há tantos e tantos anos E eu tenho a honra De estar aqui Falando com você Nesse momento Tão especial Tão bonito E sendo sucessora Do Carlos Fernandes Da Alexandrina Da Xanda Do Saulo Nosso Saulo Gomes E estou aqui Como representante Deles todos De parabenizar E já li o livro Já na minuta dele No rascunho dele Já li o livro E já te disse Que a sua trajetória A sua escrita Ela é gostosa A sua trajetória Se resume Desde o golpe De 64 Até os dias atuais Com todas essas dificuldades Que nós estamos passando Nesse governo de retrocesso Com essa comissão De anistia Ilegítima Está aí Nos trouxe danos Mais uma vez Então É com muita honra Que eu estou aqui Representando eles Representando a ABAPE E dizendo para você Obrigado por ter feito Esse livro Mais uma contribuição Para a nossa história Mais uma contribuição Para esse país Tão pobre Gostei da finalização Do meu Do anterior Do meu Que eu sucedi Que vamos celebrar Com mais essa taça de vinho Né Esse livro glorioso Que você escreveu Ele é uma delícia Para ler Com todas As tragédias Que ele traz Tudo que aconteceu Nesse país Durante o regime militar Durante a Redemoralização Tudo Tudo E até hoje O que nós estamos passando Nada mudou Quase Né Tá E é um livro Gostoso de se ler Parabéns Paulo E obrigado Por essa oportunidade Obrigado O livro O livro da ABAPE Não saiu Mas o sonho Do Carlos O projeto dele De justiça Contra Aqueles que foram Prejudicados E violentados Durante o regime militar Aconteceu Que foi a ABAPE A importância do Carlos Na lei 10.559 Tudo que ele fez Você Tá dentro desse livro E essa é a nossa história A história do Brasil A história da ABAPE E a nossa história Também em particular Né Paulo Que pertencemos A entidade ABAPE Isso A ABAPE Me forneceu Pilha de pilha De pilha De documentos Para poder fazer Esse livro É o livro da ABAPE É Não deixa De ser o livro da ABAPE Mas é o livro do Paulo Do nosso Paulo Canabrava Um beijo Paulo Sucesso E conte com a gente Sempre Clélia Muito obrigada Por esse Depoimento Por essa Maravilhosa Leitura E contribuição Um abraço Estamos aí Eu que agradeço Gente Lembrando Todos e todas Que o livro Tá disponível Né Pra venda Aqui embaixo Tem o endereço Aqui embaixo Tem o endereço Pra vocês Adquirirem Este material Que está à venda No site Da editora Alameda Que é quem editou Com tanto carinho E zelo Aqui Este material E agora Pra Dizer também Que essa questão Da Investigação Da pesquisa Da questão Da memória Também tem que ser Uma causa Dos mais jovens Jovens pesquisadores Dos jovens profissionais Trago aqui Chamo aqui agora Gabriela Beraldo Gabriela Que é jornalista E mestranda Pelo programa De integração Da América Latina Da USP O Prolan USP E pesquisa O papel Dos meios De comunicação Na construção Da memória Sobre violência Estatal Com foco Na memória Das ditaduras Brasileira E argentina Gabi Fala um pouco Aqui pra gente Então Dessa sua pesquisa E da importância De uma obra Como essa Que a gente Tá celebrando Aqui hoje Oi Boa noite Quero começar Agradecendo muito Pelo convite Te dizer Paulo Que eu acompanho Você pela Diálogos Eu sou uma grande Fã De longe E que eu também Já tô muito ansiosa Pra ler o livro Eu já encomendei O meu aqui Eu Como uma estudante Da memória Eu Como você mesmo Disse A luta Da memória Da ditadura É uma luta Contínua Não é um debate Que a gente faz Sobre o passado Sobre a história É um debate Que a gente tá fazendo Muito sobre o presente Eu acredito que Nós da geração Mais jovem A gente tem um papel De exatamente Fazer essa ponte Entre O passado E o presente Resgatar essa memória Das gerações Que viveram As ditaduras Das gerações Que lutaram Pela amnistia Que lutaram Pela redemocratização E agora Mais do que nunca Num governo Que a gente sabe Que Como você mesmo Disse no começo Tá Revivendo Tanto Dos nossos Traumas Da ditadura É muito importante Que os jovens Estejam Atentos A esse Momento A essa Situação E Eu tive Uma grande Oportunidade De conviver Com muitas Pessoas Que lutaram Contra a ditadura Naquele momento E eu creio Que A bagagem Que eu trago Dessas pessoas Ela é muito Importante Porque não é Apenas O que a gente Aprende No livro De história É uma Compreensão Ampla E política E eu acho Que é sempre Importante Quando a gente Tem novas Contribuições Como o seu livro Para a gente Enriquecer Nosso entendimento Tanto quem Conhece mais Quem conhece menos Quem está pesquisando E É um apelo Que eu faço Para os jovens Não esquecerem Dessa bagagem Que a gente Traz No Brasil Tanto como Quase um trauma Político Mas também Como Uma herança De luta Que a gente Não pode esquecer E da qual a gente Pode tirar forças Para sempre Estar renovando O nosso trabalho De resistência Nosso trabalho Antifascista Nesse Atual governo E E seguir Né Sempre com muita esperança E é isso Eu mal posso esperar Paulo para ler seu livro Eu já encomendei o meu Eu acredito que vai ser De extrema importância Para mim E Novamente Parabéns Pela iniciativa Do Desse encontro Eu reencontrei Algumas pessoas Que eu já tinha visto Algumas vezes Foi ótimo Ouvir todo mundo falar Gostei muito Da contribuição Da Bia De lembrar nós Mulheres Nesse processo de luta Da militância Que estamos aqui Resistindo também E é isso Novamente Muito obrigada Eu agradeço Gabriela Eu agradeço O futuro nosso Está na mão de vocês Na juventude Então Tudo que eu faço Tudo que eu escrevo É para contribuir Para dar luzes Para vocês Mudarem o mundo Para um mundo melhor E a gente espera Fazer jus A luta de vocês Muito obrigada Gabi Vamos dando sequência Aqui Nessa grande noite De eventos Bom Agora vamos chamar Belissário Santos Júnior Que é advogado Cursou aí A USP Em 68 E quando estava No terceiro ano De faculdade Teve início Sua atuação Profissional Cultura do estado De São Paulo Belissário A palavra está Com você Seja muito Bem-vindo É uma honra Muito grande Para mim Em ter o Belissário Aqui Caramba Olha Boa noite Gente querida Do Diálogo Sul Boa noite Paulinho Querido amigo Com a sua barba linda É sempre uma honra Estar aqui com vocês Paulinho Eu nunca Imaginei Na minha vida Que teria Que Demonstrar Que entre 1964 E 1985 Houve uma ditadura Militar Neste país E o fato É que ela houve Mas ela começa Isto Começa a ser Posto em xeque Hoje E a ditadura Houve Ela destruiu Instituições Democráticas Enfim Ela caçou Direitos Garantias E ela se baseava Paulinho Você já escreveu Sobre isso Na doutrina Da segurança Nacional Eu falo Talvez Menos para você E mais para a juventude Que precisa lembrar disso E essa doutrina De segurança Nacional Ela tinha Dois pilares Fundamentais Que era Que era O conceito De guerra Psicológica Diversa Inimigo Interno E com base Nesses conceitos É que se conseguia Colocar civis Dentro da noção De guerra Psicológica Não havia Opoentes Ao poder Havia inimigos E dentro Dessa teoria Que se colocava Civis Para serem julgados Na justiça Militar Por juízes Militares Sob leis Militares E leis De segurança Nacional E sobre esse Mesmo Pretexto Forças Militares Eram colocadas Como Forças De repressão Política Eu vivi Lembro até hoje Onde eu estava Paulinho Quando decretaram O AI-5 E o AI-5 Foi a grande noite Institucional No Brasil Ele fez Muitas coisas Ruins Mas de um lado Ele extinguiu O habeas corpus E de outro lado Ele proibiu O acesso A justiça Para Submeter As decisões Do poder Militar E daí É o que sabemos Tortura Execuções Extrajudiciais Desaparições Forçadas Caçação De políticos Banimento De brasileiros Prisões Ilegais Paulinho Foi uma das Vítimas Disso Enfim Houve censura Imprensa Amedrontamento Da cidadania Casos De corrupção Houve Sabemos Hoje Muitos casos De corrupção Fechamento Do congresso Enfim Tudo isso Mas houve Resistência Houve resistência Armada Declaração Universal Dos direitos Do homem Dos direitos Humanos Prevê Que em caso De repressão Pode se exercitar O direito A rebelião Mas houve resistência Civil De estudantes Trabalhadores Em geral Jornalistas Advogados E é fundamental Lembrar essa resistência Por isso que Livros como Resistência E anistia De Paulo Canabrava Que eu tenho a honra De estar vendo Nesse momento São fundamentais Tão fundamentais Quanto a própria Ideia De resistir E hoje É momento De continuar Essa resistência Hoje É o momento Em que O habeas corpus De novo Começa A ser Criticado A sua extensão Começa de novo Hoje A se tentar Impor A prova ilícita Nós falávamos Na época Da ditadura Da perseguição A grupos O que é Esse dossiê Antifascista Que foi gerado Dentro Do Ministério Da Justiça Se não Uma perseguição Ilegal Aliás O Supremo Ontem Disse Que era Uma perseguição Ilegal Portanto Hoje Essa palavra Resistência Não é uma palavra Histórica É a palavra Do momento Resistir É impedir O retrocesso E da leitura Desses livros Do livro Como Resistência E anistia Que a gente Vai tirar A força Vai tirar Os elementos Para Para que Possamos Nos opor A qualquer Tipo De violação As nossas Liberdades Que foram Conquistadas A tão grave Preço O preço De sangue De suor De tempos Na prisão Enfim É Por isso Que eu saúdo Você Hoje Aqui Porque você Me lembra Solidariedade Você me Lembra Trabalho Pelos Menos Favorecidos Você me Lembra Aquela pessoa Que está Sempre Com Com a memória A memória Sendo exercitada E nos Chamando A lembrar Do passado Para não Repetir Os nossos Eros Por isso Paulinho Paulinho Eu chamo você De Paulinho Porque você É meu Querido Por isso Que eu Quero transmitir A você Um abraço Do coração Esse livro É essencial Eu cumprimento Você pelo livro Mas eu cumprimento Mais você Pela tua história De vida Pela luta De toda Uma geração Que você Simboliza Nesse momento Paulo Um beijo Para você Não 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 vou fazer chorar Eu estou chorando Aqui Eu estou chorando Aqui de emoção Paulinho Eu estou chorando Uma luta E uma vida Dedicada a isso Entendeu É Enfim Do coração Querido Do coração É um evento Lindo mesmo A Fernanda Colocou aqui Evento lindo E de fato Está emocionante Muito lindo Belissário Muito obrigada Pelas palavras Muito obrigada Por trazer essa memória Um grande abraço E seguimos aqui Com essa live Incrível Com esse evento Incrível Lembrando que vocês Podem comentar E compartilhar Usando a hashtag Resistência Anistia A gente tem Bastante comentário Também no Youtube Da Diálogos do Sul Bastante gente Por lá Então O Hugo Lorde Neandertal Mandou parabéns Pelo livro E para a Bia A Bia aqui comentou Agradecendo Todas as manifestações De parabéns Para ela O Diego Zagrande Também mandou Olá Paulo Parabéns pelo livro E agora Tenho aqui A grande honra De trazer Adriano Diogo Seja muito bem-vindo Adriano Diogo Adriano é geólogo Sanitarista Formado pela USP Iniciou sua militância Política em 63 1963 Participou da resistência Participou ativamente Da resistência À ditadura militar E da luta Pela anistia E pelos direitos humanos Foi eleito Quatro vezes Vereador Da cidade de São Paulo E duas vezes Deputado estadual Atuou aí em frentes Como a defesa Do meio ambiente Da saúde pública Da educação Moradia popular E das regiões periféricas Seja muito bem-vindo Adriano Seu microfone Precisa ligar Aí Bom Que alegria Ser recebido por você Embora você tenha Saído da sala Você Eu queria Só falar essa frase É Não é super chat Você é uma menina Muito 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 Você é uma discípula Realmente De Paulo Canabrava Viu Sou uma discípula Seu trabalho De América Latina Você não imagina Muito obrigado Bom Vamos lá Eu 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 Viu Viu Vanessa Embora Você Essa geração Da LN E a gente Ficava torcendo Por ele No exílio Querendo ler as coisas dele Do Neiva Moreira Os cadernos do terceiro mundo Se ele estava na Argélia Se ele estava Lá em No canal do Panamá Se ele estava A gente ficava procurando Saber por onde que ele andava Né Porque era aquela mística Desses caras Dessa geração Do Del Roio Do Marighella Do Toledo Essa geração Que era do Partidão Que rachou com o Partidão E foi pro exterior E ficou nessa diáspora Andando pelo mundo Né Então Imagina você Que você Agora Que faz Esses trabalhos De América Latina Desculpa A emoção De Ver o Paulo Voltar do Brasil Vivo Com a sua Grande companheira Com a sua Grande companheira Importantíssima Companheira Conhecer os filhos dele O Aitam E o E o outro menino Os dois meninos É E saber Que esse gigante Estava vivo Ele existia Estava voltando E continuava Trabalhando 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 E continuava A resistência Né Então Desculpa Quero falar o seguinte Lógico Que os caras Voltaram Os caras voltaram Né Espero que Do jeito que está Difícil a situação Do país Do país O povo brasileiro Está disposto A lutar Né Então A geração Do Paulo A geração Do Paulo É a geração Que não se conformou Com aquele Bipartidarismo Com aquele Mais do mesmo Dar ele Do MDB E foi para a ruptura Né Não fez concessão Não fez concessão Então Sem querer Ficar monopolizando A palavra Esse livro É importantíssimo Importantíssimo Até outro dia Falei com o Cótico O Cótico Falava Estou organizando Os debates Sobre a ditadura Na mesma hora Eu mandei A capa do livro Do Paulo Falei Então ouve o Paulo A Folha de São Paulo Ouve todo mundo Menos Menos quem foi Perseguido Quem foi torturado Ouve o Paulo Carabrava Que tem uma Contribuição enorme Para dar Bom Então Acho muito importante Esse livro Está tudo muito difícil Agora de comprar Coisa pelo correio E tal Espero que esse livro Chegue logo Para a gente Possa comprar Depois Acho que era legal Até vocês Dizerem Como é que faz Para comprar o livro Eu sei que é da Alameda Alameda Aqui pertinho de casa Mas a Alameda Está fechada A Joana e o Haroldo Estão de quarentena Então está tudo Muito difícil Mais importante É dizer O seguinte Viva Paulo Canabrava Viva A luta Da resistência Ditadura Nunca mais No passado E no presente Fora Bolsonaro Inimigo Da humanidade A luta Continua sendo De libertação Nacional Palavras Do Marighella Isso aí Obrigado Pelo convite Obrigado Muito obrigada Querido Você é muito Querido Você sabe Adriano Joga uma figura Muito querida Muito carinhosa É sempre uma emoção Tremenda Vê-lo e ouvi-lo Então assim Forte abraço Adriano E claro Para adquirir O livro Neste momento Só virtualmente Pelo site Da editora Lameda O endereço Está aqui embaixo Ou entrando No site É possível Identificar E o livro Chega pelo correio Vai chegar a partir Comprando hoje Ele chega só a partir Do dia 25 Porque tem um prazo Da entrega E bom É isso Muito obrigada Agora Vamos Chamar Maurício Pouchi Seja muito Bem-vindo Aqui Opa Maurício Pouchi Que nasceu Aí Em Alexandria No Egito E migrou para o Brasil Em 58 Ao lado de sua família Após serem expulsos Do país Em virtude Da guerra De Suez Viveu na capital Paulista Aqui em São Paulo Onde ingressou Na escola De comunicação E artes Da USP E logo Se envolveu Com o movimento Estudantil E esteve Na oposição Na resistência A ditadura Militar Que existiu No Brasil E deu apoio Logístico A ação libertadora Nacional ALN Em decorrência Do seu engajamento Político Foi preso Pela Operação Bandeirantes O Ban Ao longo De quatro anos Em que esteve preso Passou por diversos Cárceres Aí Aqui em São Paulo E ao fim Da sua Condenação A justiça militar A justiça militar Concedeu-lhe Aí o Alvará Alvará de soltura Tem aqui Uma longa Extensa biografia Mas é isso E Bem Foi Anistiado É um dos Anistiados Políticos E tem aqui Aí mais Uma bagagem Riquíssima Para tratar Estar com a gente Neste dia Neste lançamento Então a palavra Está com você Por favor Muito obrigado E obrigado Por me convidar Paulo Um abraço Para você E para a Bia Vocês sabem Que eu Tenho o maior Respeito Por vocês E eu falo Não só Em meu nome Mas falo Também Em nome De toda A diretoria E dos Conselheiros Do núcleo De preservação Da memória Política Uma entidade Que nós fundamos Em 2009 Justamente Para o resgate Da memória Política E para A consolidação De lugares De memória Em todo o Brasil Acabo De sair De uma De uma reunião Virtual Com mais ou menos 48 lugares De memória Do Mercosul E em todos eles A preocupação É uma só É como Desses lugares Aprendemos Ou mostramos A juventude Qual foi o papel Da resistência Durante a época Da ditadura militar Em todos os países Que você conhece Até melhor que eu Argentina Uruguai Paraguai Bolívia Chile Tivemos 40 pessoas Reunidas Eu saí da reunião Para estar aqui Com vocês Para te mandar Um abraço E para te dizer Que a lembrança Que eu tenho Muito carinhosa Sua Não é só sua Mas é Da sua atenção Para um companheiro Querido nosso Rafael Martinelli Eu fui testemunho E eu posso aqui Dar meu testemunho De como você E a Bia Cuidaram Estiveram ao lado Do Martinelli Até os últimos Dias da sua vida E o Martinelli É um companheiro Que eu conheci Na prisão Você conheceu Na rua Antes Que eu Eu conheci Somente na prisão Mas que foi O modelo De companheiro Durante a época Do Tiradentes Durante os anos Que a gente passou lá E que estava Muito próximo a mim E portanto Estando próximo a mim Estava também próximo A nós dois Já que nós dois O tínhamos como amigo Queria Saudar O aparecimento Do teu livro Falar do teu livro Como uma contribuição A mais Além de todas As que você Desempenha Diariamente Nesse No seu blog O Diálogo do Sul Que a gente acompanha Mais uma contribuição Importante Para a juventude Para os estudantes Os pesquisadores Dessa época Então realmente Resistência e Anistia É um livro obrigatório Torna-se obrigatório Para a compreensão Desse momento E vai nos ajudar muito Nós todos que estamos Lutando Estava falando Com o pessoal De Sapé Aqui na Paraíba Tem o Memorial Um abraço bem forte Você A Bia Parabéns Para o seu livro E vamos seguir Como falou Adriano Vamos seguir na luta Porque Nós Não pensávamos Que íamos viver Esse tempo Outra ditadura Mas estamos aí E estamos firmes Na resistência Hoje também Obrigado Eu E eu E eu E a Essa Lembrança Que você Trouxe Do Rafael Rafael É Muito caro Para mim Eu Eu Sim Como Amigos Entranhables Se diz Em espanhol Entranhables Amigos Pelas Entranhas Uma Afinidade Muito grande Desse guerreiro Com quem Eu aprendi Muito Já Aprendi Muito E vamos Seguir Os ensinamentos O ensinamento De vida O que A grande lição Do 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 Rafaelo A mãe dele Chamava ele De Rafaelo A grande lição De vida Como Encarar A vida E continuar Lutando Essa é a grande lição Que eu aprendi Incrível Do Rafael Abraço Gente Temos Temos que seguir Um abraço Forte Maurício Temos que seguir Aqui Temos bastante Gente na fila Para entrar E nosso tempo Está se exaurindo Que emoção É muita emoção Eu sei Mas o senhor Ainda vai aguentar Um pouco mais De emoção Nesse seu coraçãozinho Espero que esteja O senhor faz exercício Espero que o seu coração Esteja bem Saudável Para aguentar Mais emoções Trago agora Aqui Beto Almeida Que é jornalista Fundador Da equipe Um dos fundadores Da Telesur A televisão Multistatal Venezuelana Condutor do programa Contra a corrente De TV Da Cidade Livre E membro Do conselho editorial Do jornal Brasil Popular Seja muito bem-vindo Beto Muito boa noite Paulo Um grande abraço Esse é um jornalista Olhem aí pessoal Olhem para essa figura Isso aí é um jornalista Muito obrigado Paulo Eu estou aqui Com muita honra Fazendo essa visita a você Dizer Dizer que estou esperando Esse livro Que ele chegue O mais rápido possível Para a gente Se deliciar Eu não Não pude lê-lo ainda Mas eu conheço Seus escritos E sobretudo Conheço a sua trajetória A sua pena revolucionária Que buscou sempre Impulsionar o nacionalismo Revolucionário Com Torrijos Com a revolução sandinista Com a revolução de Alvarado No Peru Estatizando Nacionalizando A revolução Inca E tudo isso Você participou Incrivelmente Intensamente Intensamente E foi muito importante Que foi feito Para que Omar Torrijos O Torrijismo Que é uma corrente revolucionária Também tivesse O papel que teve Para o êxito O triunfo Da revolução sandinista Onde você está presente Está muito presente lá Então eu deixo aqui A minha saudação fraternal A minha espera ansiosa Para ter acesso A leitura desse livro E o desejo De que essa emoção Que você está sentindo aí Se multiplique Por anos E anos E anos E que seja sempre Uma energia Para vitalizar Pessoas Como você E a Bia Porque são pessoas Muito necessárias Para a história De luta Que já fizemos E do que ainda Vamos fazer Um grande abraço Muito obrigado Pela atenção Um grande abraço Um grande abraço Beto Muito obrigada Pelas suas contribuições E agora Vamos chamar aqui Nosso grande Parceiro Victor Neiva Victor Ele foi representante Dos anistianos Na comissão de anistia E foi afastado Arbitrariamente Pela ministra Damares Alves Victor Também Foi o cara Responsável Por obrigar Jair Bolsonaro A utilizar Máscaras Pois é Gente Tem aí Uma longa carreira Em direitos humanos Na defesa dos direitos humanos E na defesa da anistia Vai contar agora Um pouquinho Para a gente Sobre isso E Victor Também É o autor Do prólogo Do nosso livro Aqui De Paulo Canabrava Também Faz aí um grande O epílogo Epílogo Perdão Do nosso livro E faz aí Um grande É uma tese Praticamente Da questão Da anistia No Brasil A palavra está contigo Victor Boa noite Paulo Boa noite Vanessa Boa noite a todos É realmente uma honra Poder estar Contribuindo Com esse projeto Que é um projeto Tão importante Tão maravilhoso Que Mantém Esse É a expressão Desse espírito Maravilhoso Do Paulo E da Bia Que contagia Todo mundo E que nos faz Permanecer firmes Mesmo num momento Tanta dificuldade Realmente Assim Eu Não vivi A ponto de perceber A ditadura Era muito criança Mas Aquilo que fica Muito claro Para mim A medida que o tempo Passa E cada dia Que Mas É Como a ditadura Foi avassaladora Para o Brasil Quer dizer Não há um problema Um dos nossos Problemas sérios Que eles não tenham Que não tenha surgido Ou sido Agravado Durante a ditadura Se a gente parar Para pensar A destruição Do projeto De educação Pública Que o Darcy É esse período Terrível Que as pessoas Insistem em negar E que Infelizmente As nossas instituições Insistem Em não reconhecer O direito Daqueles que resistiram Então Eu me sinto Realmente muito honrado E muito feliz De poder estar Participando E de poder estar Envolvido Nessa luta E nessa Resistência Nem que seja Para que Como o Darcy Disse A gente chega Ao final da vida Dizendo que perdeu A maioria das lutas Mas que É muito melhor Do que ficar Do lado Daqueles que nos venceram Né Paulo É isso que eu tenho Para dizer Eu tenho Eu não tenho Você realmente É uma das pessoas Que mais me inspirou Que mais me inspira Que mais me anima A estar lutando E estar lutando Realmente Assim É O encontro contigo Realmente Foi uma dádiva Que é o que eu recebi Nessa vida Muito empregado Você é muito generoso O velho está emocionado Eu vou Eu aprendi a você Pena que Eu não estava preparado Aqui Eu não estou armado Eu estou com um copinho D'água aqui Mas Eu tenho certeza Que a gente vai poder Brindar juntos Aí Se for bem Eu vou arrumar Desculpa Peraí O Paulo Para te visitar De novo Vamos sim Vamos nos encontrar Para Fazer essa festa Ser também Líquida Não Puxa Cala Cala É isso É isso É o que eu tenho Para dizer aí Paulo Vanessa Acho que é isso Acho que a fila Está grande Né Então é isso Eu realmente Estou honrado Uma das grandes alegrias Da minha vida Me juntar a essas fileiras Muito obrigado Muito obrigada Aí um grande abraço Um abraço Vitor é um grande companheiro Aqui Da revista Um colaborador De altíssimo nível Aqui Que a gente tem E sempre muito Engajada Com essas questões De direitos humanos Então assim É muito importante Para a gente Tê-lo e trazê-lo Aqui Para essa grande festa E sim A gente queria Fazer uma festa Líquida No sentido De etílica Né Também Mas Cada um Cada uma Pode aí Abrir Sua Sua geladeira E pegar o que tiver Aí para 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 comemorar Agora vou chamar Outra figura Muito destacada Muito importante Que Uma economista Doutora Em políticas públicas Com uma formação Humana Premiada Ceci Juruá Ceci Seu microfone Está desligado Aí Ok A palavra Está contigo Paulo Que lindo Bia Olha aqui Ó Salve Vocês dois Um par maravilhoso Perfeito Felizmente Companheiro Eu fico Emocionada Eu já dei uma leitura Rápida No seu livro Porque você toca Em momentos Tão importantes Da nossa história Paulo Me lembrou Que a primeira passeata Pela anistia No Rio de Janeiro Estamos lá Eu fiquei pensando Assim algum tempo Vou ou não vou Eu trabalhava No governo do estado Nós não sabíamos Como seríamos Reprimidos Ou castigados Por aquele chamamento Né Defender a anistia Eu tenho que Se eu não for Eu vou ficar maluca Não dá mais Estávamos lá Eu Estava a Luís Que foi reitor Aqui da UFRJ E o mundo De pessoas Amigas Companheiros Do movimentos Economistas Advogados Arquitetos Foi emocionante Alguns anos depois Em vez de Dez mil Nós já éramos Milhão Quinhentos mil Andando pelas ruas De Rio e São Paulo Defendendo diretas já Lembro também Da comemoração Do primeiro avião Que chegou Com os anistiados Minha filha Maíra Com três meses Eu deixei Em casa E lá me fui Recebeu Márcio Moreira Alves Depois Outra ocasião Foi o Prestes E Ainda O Brizola Brizola eu não fui Brizola eu não pude Tinha uma multidão Muito grande Eu tive Uma mãe que ainda Mamenta não pode E você fez Um apanhado Muito bom Paulo Daqueles primeiros Dez, quinze anos No sentido De você Tocou Em questões Importantes Claro As cinco O número De pessoas Que foi Excluída Mandada embora Do Brasil No primeiro ato Institucional Foram centenas De pessoas E eu digo Que algo Que a sociedade E os intelectuais Não tocam nunca É na importância Que a ditadura Teve No sentido De Apagar as luzes Da inteligência brasileira A primeira ofensiva dela Foi contra a universidade Foi contra professores Foi contra intelectuais Foi contra os nossos Sindicatos E sindicalistas E sindicalistas Em São Paulo O Rio foi a mais Atingida do outro setor E eu diria que foram Os melhores Eu considero Essa geração sua Uma geração de ouro De homens brilhantes Você está aqui Representando O jornalismo Mas em todas as áreas Nós tivemos Pessoas que se destacaram Em plano internacional A gente teve Leite Lopes A gente teve José de Castro A gente teve Celso Furtado Que aliás Celebramos esse ano Centenário do Celso E o que o ato Institucional fez De cara Pegou essa gente Os melhores Os mais humilhantes Os de reconhecimento Interno e internacional E mandou para fora E com isso Ela fez um mal Que até hoje Não foi bem avaliado É um mal tremendo Para a cultura brasileira Um mal tremendo Para a universidade brasileira Ficar desfalcada De seus melhores professores Durante 20 e tantos anos Você já pensou Que horror Que desperdício E ao final do seu livro Aí o outro ponto Que eu acho muito importante Também você toca Eu espero que os jovens Leiam esse livro Com muito carinho É sobre essa voz de Maio Eu cada vez Que ouvia as avós Porque eu tive a oportunidade De conhecê-las Por exemplo No Fórum Social Mundial Eu chorava de emoção Aquelas mulheres Com aquele lenço Na cabeça Até hoje Eu fico emocionada Entendo em volta Na praça A procura de filhos e netos Belíssimo Então eu acho Que esse seu livro Tem que ser muito lido Pela juventude Para saber o que é Realmente uma ditadura O mal que uma ditadura Faz ao país Nesse momento Em que Há aqueles Que pretendem Implantar Uma outra ditadura Sob outros modos Eu nem sei se é uma outra Porque eu não sei Se você sabe Paulo Que para o Otavianes Conceólogo Professor da USP Ele disse Que ali em 64 Inaugurou-se A primeira grande onda Do movimento Fascista internacional Quer dizer O Brasil foi atendido Depois veio Colpe 66 Na Argentina E depois Vem o Chile Bolívia Peru Foi terrível Nós sofremos América Latina Bom Você é um Exemplo De jornalista Independente Crítico Com uma formação Sólida Eu acho Que você é um dos Mais brilhantes Jornalistas Dessa geração Eu te cumprimento Esse livro É mais uma prova Você já fez Vários outros disso E eu quero destacar Uma frase Que você colocou E que eu acho Que tem É com essa frase Que eu vou fazer A tua propaganda Na juventude Atual Ditadura nenhuma Sobrevive A uma sociedade De gente Que pensa E constrói Você escreve Os nécios Temem os inteligentes E cultos Daí Sempre que se impõe Um autoritarismo Vem a perseguição Aos que pensam Diferente E o fazem Com o maior descaso Como se vê Nesse decreto Decreto 477 Demissão De professores E funcionários Considerados Subversivos Nas escolas Públicas E expulsão Dos alunos Estes Com a agravante De não poderem Ser aceitos Em nenhuma Outra escola Pública Terrível Paulo Você nos lembra Isso Foi isso Aqui foi função Do De um Eato Institucional E das decisões De Jarbas Passarinho Não é verdade Como ministro Da educação Foi uma tragédia Foi uma tragédia Muita gente Foi embora O ano De 68 Teve o nosso AI-5 Que foi mais sério Mais grave O que atentou Mais Não é Contra os direitos Humanos Dos brasileiros Eu estava em Paris Nós passamos O final do ano Meia-noite chorando Em função de tudo Que tinha acontecendo E foi o ano Também Daquele massacre Do México Na praça Dos As três culturas Não é Foram Duzentos Trezentos Estudantes Feridos Ou Massacrados Foi uma coisa terrível Então olha Parabéns Por você colocar Um livro Com esse título Resistência E Amnistia Amnistia Realmente foi um fruto Da resistência A lição Daquele tempo Eu espero Que oriente Os jovens De hoje E que nós Sejamos Mais uma vez Fortes Competentes Para ficar de pé E continuar falando Ditadura Nunca mais Ditadura Nunca mais Parabéns Paulo Pelo lançamento Desse livro Felicidades Feliz aniversário Para a Bia Tchau Muito obrigada Ceci Muito obrigada Belíssimas palavras Muito Muito importante Recordar Muito emocionante Um grande abraço Obrigada Felicidade Obrigada Gente Essa é a pergunta Que não quer Calar Ele Ara Onde consigo O livro O livro Ele Ara Você consegue No site Da editora Alameda Que estou Colocando Você pode Adquirir O exemplar Neste link Que aparece Aqui embaixo O exemplar É enviado Pelo correio Como o Adriano Diogo Bem colocou A editora Está fechada A editora Alameda Está fechada Mas Você pode Encontrar Consegui-lo Pelo correio Vou colocar Aqui uma breve Rapidinho De novo A propaganda Do livro E fazer Aqui Ler Somente Alguns comentários Que nos chega Pelo Youtube Da Diálogos Do Sul Antes de trazer A nossa Última participação Da noite Conseguimos Tem algumas Observações Mas A ver A rede Bolivariana Sempre muito ativa No Youtube Diz A anistia Deveria ter sido Aplicada Nos casos De crimes Políticos Como é o caso Da tortura E assassinato E não crime Comum Bom Fez outros Alguns comentários A Lúcia Mari Ramos Está elogiando A Bia Bia Você é linda Nós concordamos O que mais Que temos aqui A Cida Costa Que eu coloquei aqui Cida Costa Muito bem Boa tarde Parabéns pelo livro E agradecimentos Aos que participaram Do debate Com os quais Certamente Muito aprenderemos É verdade E lembrar também Que a Rita Cipaí Que fez A introdução Do livro Rita Cipaí Mandou aqui também Mensagem Para a gente E estará conosco Aí No próximo Evento De lançamento A gente tem Muita gente boa Ainda para entrar Nos lançamentos Claramente Não colocamos Todos No mesmo dia Para a gente Ter aí A gente vai ter Três dias de live Riquíssimas Três dias Riquíssimos Como este Que estamos Vendo hoje A Carolina Ruth Do pessoal do Rio Mandou um parabéns A todos E a Helena Iono Que é nossa colaboradora Desde Desde Buenos Aires Está colaborando Com a Diálogos Em Buenos Aires Na Argentina Ela mandou um abraço Ao Paulo Canabrava Da Argentina Por essa obra Necessária Para despertar A memória Do povo brasileiro Como fizeram aqui As guerreiras mães E a voz Da Praça de Maio Abraço enorme A companheira Beatriz também O Ivan Mandou parabéns Para a Bia Também É isso A Eliara Agradecendo Bueno E agora Vamos para a nossa Última contribuição Do dia É um vídeo Porque A pessoa É a contribuição De Tarso Genro Que foi governador Do Rio Grande do Sul E é ex-ministro Da justiça No período De março De 2007 A fevereiro De 2010 Durante a gestão Do presidente Lula Tarso Genro Também foi ministro Das relações institucionais De 2006 A 2007 E foi Ministro Da educação De 2004 A 2005 Entre outras Atividades Que exerceu Ele Não pôde estar Presente Aqui virtualmente Mas nos mandou Um Um vídeo Que exigo agora Para vocês É aqui De uma Grandiosíssima Contribuição Este livro Do Paulo Canabrava Filho É um poderoso documento Histórico A respeito Do processo de anistia Das consequências Da lei da anistia Aqui no nosso país A lei da anistia Teve uma dupla face Ela foi uma solução Completa Para os agentes Do regime Que cometeram Violências Torturas E assassinatos E foi uma solução Parcial Para os anistiados Quando nós chegamos Quando nós chegamos No Ministério Da justiça Ainda imperava lá Aquela visão Tradicional De que a anistia Era um perdão Uma concessão Dos vencedores Para aqueles Que foram atingidos Por um regime De força Nós mudamos Completamente Essa visão A anistia Que nós Entendíamos E que nós Passaríamos a aplicar Com uma reorganização Completa Da comissão De anistia E com o conjunto Das caravanas De anistia Que nós fizemos Em todo o país Tinha um outro conceito Era o Estado Que pedia perdão Era o Estado Que pedia desculpas Era o Estado Que a partir daí Iria fazer justiça Apesar de todo O emaranhado E complexo Regime legislativo Do processo de anistia Que impedia Que a gente Levasse a termo Todas as coisas Então Esse trabalho Do Paulo Canabrava Ele tem uma importância Muito grande Ele recupera Essa memória Ela faz justiça Aos que lutaram E fica registrado Na história Do Brasil Uma anistia Incompleta Mas que foi Um início Bastante Importante Um início Bastante Solidário Um início Bastante Respeitoso Do aprofundamento Da democracia Em nosso país Um grande abraço Paulo Parabéns Pelo teu trabalho Olha Se houve Um momento Em que A justiça De transição Funcionou No país Foi Na gestão Do Tarso Jair No Ministério Da justiça Ele Botou Um jovem Advogado Na direção Da comissão De anistia Paulo Abrão Um rapaz De mais de dois metros De altura Assim que eu precisava Olhar Para cima E Organizou A comissão Organizou As caravanas De anistia Enfim A justiça De transição Funcionou Nessa gestão Funcionou Muito mal Nas gestões Anteriores Veja A lei De anistia Foi Aprovada No governo De Cardoso E Ele foi O que menos Anistiou Foi o Anistiou Quase ninguém Muito pouca gente Foi a Partiu Seu Paulo Só pedir Para o senhor Isso Encaminhar Para o encerramento A gente está chegando Aqui ao teto Estamos Fazendo uma ocupação Aqui do YouTube Do Opera Mundi E tem um evento Aqui às oito Então a gente não pode Encavalar Temos um teto Um limite Então fazer as suas Considerações finais As considerações finais São essas Toda essa história Está relatada No livro O comportamento De cada governo Diante Da luta Do nosso povo Pela anistia Alguns se comportaram bem Outros se comportaram mal Mas nenhum se comportou Perfeitamente Então Mas toda essa história Está no livro Leia o livro O importante É que Que esse livro Seja uma ferramenta Uma ferramenta Para estimular A luta Pela libertação Nossa E que Ainda não acabou Isso aí Eu estou Emocionado De tantas Manifestações Carinhosas Desses meus amigos Mas Estou aqui A luta É Contigo Muito bem Muito bem Foi realmente emocionante Foi uma linda live Eu quero agradecer Profundamente O Jorge Jorge Guarito Que Me ajudou No trabalho Exaustivo De agendar Todo mundo Para ter o horário Certinho Para caber Dar certo Contatar Mandar link É um processo Vocês estão aí Assistindo Mas vocês não sabem Que a gente passa Aqui por trás As câmeras É ó Então agradecer A Mariane Também Que fez aí Todo o textinho De divulgação Agradecer Editora Alameda O Opera Mundo Que nos cedeu Aqui Esse espaço Agradecer A todos e todas Que participaram Que assistiram Que mandaram comentários Nosso próximo evento Será dia 28 Às 18 horas E estaremos aí E estaremos aí Divulgando Nas nossas redes sociais Todos os convidados Todos que forem Confirmando Sua participação A gente Divulgou Que hoje Teríamos a presença De Carlos Marighella Carlinhos Marighella Porém Ele teve problemas De conexão E estamos reagendando Provavelmente Ele estará Então no próximo Dia 28 Rita Cipaí Também Vamos verificar Se ela vem No dia 28 Ou no dia 4 Mas seguramente Estará conosco Entre outras figuras Fundamentais Na luta Na história Da anistia No Brasil Gente É isso Temos aqui Um grande evento Professor José Zellman Mandou um parabéns A Diálogos do Sul Agradecemos muito A presença de vocês A contribuição E aqui o livro está Aqui na descrição Está como conseguir Este livro Que é um documento histórico É um livro essencial Para consulta Para pesquisas E para compreensão Do que é Do que foi Do que é e foi A luta pela anistia Neste Brasil Muito me honra aqui O privilégio De poder estar Fazendo essa mediação Seu Paulo Um grande abraço Muito parabéns Por esse lançamento É um filho Praticamente Que nasce Teve uma gestação longa Foi um processo Delicado Complexo Cheio de idas e vindas Mas está na Enfim Já passou da gráfica Já está impresso Esse livro E todas Podem consegui-lo E comprá-lo É um calhamaço Gente É Tem 466 Acho Páginas Então é isso Gente Um grande abraço Um grande beijo E até dia 28 No próximo No próximo evento De lançamento